Bom dia, bom dia, bom dia! Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos misturados, mas nunca complicados. Tá piscando? Deixa eu ver. Então tá gravando, irmão. Tá frio, tô de brusa. Não dá pra ficar sem brusa. Fiquei um tempo. Fiquei mais ou menos uns 15 dias sem fazer vídeo. Fiquei doente. Tive um AVC na loja trabalhando. Abri a loja na segunda-feira, há uns 15 dias atrás. Aí eu abri a loja, coloquei as duas motinhas pra fora, a tartaruguinha, a Love Love. Sentei pra mexer no computador, de repente fui sair do computador, ou seja, me levantei da cadeira. Já tive uma zoeira na cabeça, fui tomar água, não conseguia tomar água, minha mão paralisou. Minha perna esquerda também paralisou. Eu falei meio falhando com o meu sobrinho pra ele chamar meu irmão. chamou, me levaram pra Unimed, isso é pobre. Minha mão já não mexia mais, a minha mão esquerda, essa daqui, ó. Não foi um infarte, um AVC, aquele grave mesmo que a pessoa fica bem debilitada, mas... Mandei mancando uns 3, 5 dias, a mão. Tive que fazer uns exercícios com a bola, fui no médico. Médica não, na médica, né, a doutora Ana Paula. Fiz uma bateria de exame, agora terça-feira eu vou levar pra ela, aí ela vai marcar pra mim o... Mais alguns exames, que eu nunca fiz. Nunca fui ao médico, só em coisas não graves, né, mas fazer essas baterias de exame, né. Nunca tinha tirado sangue, não sei, ó, se o meu sangue é A positivo, A negativo, não sei nada disso. Fez, fiz o exame agora, falei pra ela, ela marcou, fiz o exame pra saber, vou levar pra ela. Tô falando um pouquinho meio estranho ainda, mas daí... Fazer o quê? Faz parte. A gente não quer, né, que aconteça nada, mas graças a Deus, veio leve, veio levinho. Passei pra dormir na casa do meu irmão Pierre. Ele cedeu o pouso pra mim, graças a Deus, dormi lá uns... Uns quatro, cinco dias. Mas graças a Deus, minha mão voltou a funcionar, minhas pernas, minhas pernas, minha perna esquerda voltou também. Hoje que eu tô fazendo essa burrice aqui, tá andando de moto, né, não era pra mim, tá. Mas graças a Deus, tô me sentindo bem, ótimo. E eu aviso a vocês, já passou dos 40 anos, faça a bateria de exame. Não faça que nem eu, de ficar marcando. Bom dia. Eu não vou correr muito assim não, sabe? Um devagar que é melhor, né? Minha mão esquerda só tá pra puxar a embreagem aqui, ainda tá um pouquinho, um pouquinho dura. Mas devagarzinho, né? A gente vai. Agora eu espero que na segunda-feira a doutora Ana Paula marque pra mim fisioterapia. Ela vai marcar pra mim o cardiologista. Saindo dela, já vou atrás do cardiologista. Fazer toda a bateria, todos os exames. Né? Vamos ver o resultado que ela vai falar pra mim terça-feira. Hoje é feriado no estado de São Paulo. Só que nós vamos trabalhar até meio-dia. Feriado da Revolução de 1932. Pode vir, irmão. Aqui tá um pouquinho mais frio ainda. A igreja... Nossa Senhora da Glória. Pensei que ia tá tendo bira, missa aqui. Não tem, não. O pé de mamãozinho aqui, ó. Legal. Devagar, né? Não tô pegando muita confiança, não. Gente... AVC... Você não tem dor de nada. Simplesmente você vê sua mão tortando, seu pé... Ou seja, sua perna é entortando. Você não... Você não passa a raciocinar legal. Não tem nada disso, irmão. Graças a Deus. Eu tenho bastante amigos. Comentei no grupo. Apaixonado por motos de pinda. Algumas pessoas ficou sabendo. Algum moto filmador ficou sabendo. O Mário Fernandes ficou sabendo. Ligou pra mim. Graças a Deus. Fizeram pra mim uma corrente de oração. Eu também... Chorava. Pedi a Deus. Clamei a Deus, a Nossa Senhora Aparecida. Na terça-feira, que eu acordei... O que aconteceu comigo na segunda, de manhã. Terça-feira eu dormi na casa do... Na segunda eu fui dormir na casa do meu irmão. Acordei de manhã chorando. Pedindo pra Deus me perdoar por tudo. E vou fazer a minha mão voltar. Minha perna esquerda voltar. Minha memória voltar de novo. Que não tinha sumido vagamente. Quando eu acordei... Dormi de novo. Era umas 3, 4 horas da manhã. Acordei. Minha mão... Fui mexer a mão. Minha mão tava movimentando. Graças a Deus. Tô de boa. Tô de boa. Então, irmão... Se apegar a Deus. Nossa Senhora Aparecida. Ou seja... Independente de religião, irmão. Orar, acramar a Deus. Ele é tudo. Sem Ele não somos nada. Porque você trabalhando... De repente acontece uma coisa dessa. Do nada. É só Deus na causa. Graças a Deus tô aqui, ó. Minha mão tá bem melhor. Minha perna, minha mente voltou. Vão funcionar legal. Eu não tava conseguindo ler. Não tava conseguindo... Digitar no celular. Falava falhando. Muita coisa de Deus. Muito Deus, cara. Muito Deus. Muito Deus no coração. Se não... Não vai, não. Mas já tô chegando na loja. Não costuma vir essa hora. O sumo tá na loja. Seis e vinte. Seis e meia. Tô vindo mais tarde. Meu sobrinho, Lucas. Que tava me pegando lá na loja. Com o carro da... Da loja. Às oito horas. E me levando embora. Me levando pra almoçar de carro. Mas graças a Deus, tô aqui firme e forte. Hoje, só meio expediente. Graças a Deus. Um ótimo dia a todos. Uma ótima sexta-feira. Com muita saúde e muita paz. O resto... Nós vamos correndo atrás. É nós. E obrigado, meu Senhor Jesus, por eu estar vivo. Por eu estar... Bem recuperado. Que... Não é fácil. Não é fóssil. Não. Então... Estar com Deus... Haja o que houver. Sem Ele não somos nada. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. É nós. Falou.